Hoje um ladrão roubou a casa da família JP, a gente só não fazia ideia de que esse ladrão estava morando com a gente esse tempo todo E aí pessoal, eu queria perguntar uma coisa, vocês viram o McFly? Não pai, eu não vi ele, eu acho que ele sumiu É, ele saiu já faz um tempo e até agora não voltou Nossa, eu tô ficando preocupado, será que tá tudo bem com ele? E aí picanha, tudo bem? Você de novo McFly, você vai comprar mais uma TNT? Exatamente Como dá pra ver, nós temos vários modelos diferentes, qual você vai querer? Dessa vez eu vou querer aquela TNT verde, tá bom? Você não acha que tá gastando muito dinheiro McFly? Fica tranquilo picanha, dinheiro não é o problema, só não conta pra família JP que eu tô comprando TNT aqui, tá? Falou Nossa, esse McFly deve ser muito rico, já comprou vários TNT super calas Essa TNT com certeza vai ficar linda na minha coleção Olha, tem o McFly Até mais pessoal Ufa, essa foi por pouco E essa nova TNT ficará bem aqui A coleção tá crescendo cada vez mais Tá na hora de comprar mais, deixa eu pegar dinheiro no baú e... Essa não, o baú tá vazio, eu não tenho mais nenhum dinheiro Essa não, e agora como é que eu vou fazer pra comprar as minhas TNTs? McFly, eu tenho uma ideia Bruxa? Como é que é, bruxo? O que é que você disse? Você pode sim continuar comprando suas TNTs Mas o meu dinheiro acabou, eu não sei mais o que fazer, não tem mais como Você pode roubar os itens da casa da família JP e depois trocar eles por TNT É, isso até poderia funcionar, mas é errado fazer isso, bruxo Eu não posso, eu não posso Claro que você pode, você é um McFly O importante é ser feliz com as TNTs Combar os itens da família JP Eu não sei se é uma boa ideia O pessoal não vai gostar de saber que eu tô roubando os itens Mas eles não vão saber que foi você É, tem razão, bruxo Ninguém vai saber que sou eu E eu só vou fazer isso uma vez só, tá? Eu só vou fazer uma vez e depois parar Isso, McFly, boa! Que tal você começar por aquela máquina de videogame velha, Leon? Ah, você tá dizendo esse fliperama aqui que ninguém tá usando muito? É, eu acho que dá pra começar sim Acho que ninguém vai sentir falta, né, bruxa? Bruxa, cadê você? Tá, enfim Fliperama, você será trocado por uma TNT Agora eu tenho que levar isso até a loja do Picanha Mas ninguém aqui em casa pode perceber Ai, essa não, eles tão ali na cozinha Ô, pessoal, tem um negócio na garagem Tem um negócio na garagem Ah, o quê? Vamos lá ver, JPzinho O que que é? Bora, mãe! Tirei aqui pra loja do Picanha o mais rápido possível Picanha, Picanha, eu quero mais TNTs Olha só o que eu tô trazendo Essa daqui vale por cinco Ah, o McFly tá trolando a gente Não tem nada aqui na garagem Nem a van, porque o JP saiu com ela Como é que é, McFly? Você quer trocar esse Fliperama pro TNT? É isso mesmo que você ouviu, Picanha Negócio fechado, então Qual TNT você vai querer? Isso vale por cinco Eu vou querer as três daquela primeira fileira E mais duas ali de baixo É pra já, meu caro Essa ideia da bruxa deu super certo Eu consegui várias TNTs novas Ai, terminei meus estudos Agora eu vou jogar um pouquinho de videogame Ué, cadê o Fliperama? Será que ele mudou de lugar? Será que a minha mãe viu? Ô mãe, vem aqui, por favor O que foi de tapezinho? Aonde você colocou o Fliperama? Ué, em lugar nenhum Era pra ele estar aqui Que estranho Ô McFly, você sabe onde tá o Fliperama? Ele sumiu O quê? Sumiu? Nossa Que estranho Deve ter sido um bug do jogo Até mais, pessoal E a coleção não para de crescer Olha isso Quantas TNTs novas E ainda tem muito espaço no meu quarto Pena que eu disse que não ia fazer mais aquilo Eu disse que meu plano ia funcionar, McFly Ninguém desconfia de você Pior que é mesmo, hein, bruxa Seu plano deu super certo Olha esse monte de TNTs Você gostou de ter mais TNTs, não é mesmo? Então continue fazendo o que eu pedi Pegue todos os itens dessa casa É que eu tô com a sensação de que isso é errado Pupar os itens da minha própria casa Relaxa, McFly Não existe certo ou errado O importante é ser feliz Você quer mais TNTs, não é mesmo? Então continue roubando todos os itens dessa casa É, eu acho que não faz mal roubar mais alguns itens Valeu, bruxa Ué, nossa Ela sumiu de novo O que mais eu posso roubar agora, hein? Eu vou pegar esse trenzinho Esse vaso Esse tiroalvo também Esse armário deve valer bastante, hein? Esse vaso Esse armarinho também Eu já esvaziei praticamente todo o andar de cima Eu tenho que roubar alguma coisa aqui embaixo Essa mesa de pimbolinho deve valer bastante dinheiro Lá vamos nós fazer negócios com picanha Essa mesa de pimbolinho é bem pesada Eu tenho que chegar logo até lá Picanha, tenho mais uma super novidade pra você Oi, McFly Como eu posso ajudá-lo? Eu trouxe coisa boa pra você Um armário, um trenzinho, uma mesa de pimbolinho Um vaso amarelo e um tiroalvo Ué, McFly Mas esses não são os itens da casa da família JP? Exatamente, picanha Mas são itens velhos que ninguém dá bola Eu já ia me esquecendo Tem esse outro vaso de flor aqui E o que você quer em troca disso? O que acha de umas 20 TNTs? Beleza, negócio fechado Perfeito, picanha Valeu mesmo, hein? Já tô de volta em casa Finalmente Vou poder descansar um pouco Família, cadê vocês? Ué, cadê todo mundo nessa casa? Mãe, eu tô te falando Eu não peguei nada Eu não fiz nada Como assim? Mas tá tudo sumindo Mas não fui eu Ai, que estranho Pelo visto eles estão lá em cima conversando Só um segundo Eu percebi que aqui na sala tá um pouco diferente Cadê a mesa de pimbolinho? Ela ficava bem aqui E agora tá tudo vazio JPzinho, JP, né? Onde que foi parar a mesa de pimbolinho? Vocês mudaram de lugar? O quê? A mesa também sumiu? Primeiro o fliperama Depois o trenzinho E agora é isso? E não é só isso não, mãe Muitas outras coisas do segundo andar também sumiram Nossa, tem algo muito errado nessa casa É, a gente tá bem confuso com tudo isso também, JP Eu não sei o que tá acontecendo Que estranho Será que é algum bug do Minecraft? Eu sei lá Eu vou tentar descobrir E a coleção de TNT do McFly não para de crescer É um sucesso atrás do outro Muito bem, querido McFly E aí, bruxa? O que você tá achando? Eu até queria colocar mais TNTs aqui Mas eles estão todos lá embaixo Se eu for pegar alguma coisa, eles vão ver Fique tranquilo Espere anoitecer Quando todos estiverem dormindo Você entra em ação e rouba todos os móveis da casa Ótima ideia Genial, bruxa Nossa Você vai ser o maior colecionador de TNTs do mundo Ih, tem alguém batendo na porta Nossa, eu não acho que são eles Quem será que é? E aí, JP? E aí, McFly? Eu ia perguntar... O que tem no seu quarto? Eu ia perguntar se você sabe o que tá acontecendo aqui Tem alguns itens sumindo na nossa casa Itens sumindo? O que? Nossa, impressionante Realmente, tá tudo vazio O que será que tá acontecendo? Deve ser bug do jogo Com certeza É, isso que eu tô tentando descobrir Se você tiver alguma ideia, me avisa, beleza? Pode deixar, JP? Eu estarei de olhos atentos Cada coisa maluca que acontece no Minecraft, né? Agora que todo mundo já tá dormindo Tá na hora de eu entrar em ação Pra começar, eu já vou pegar esses quadros aqui na escada E o que mais que eu posso levar? Na cozinha tem bastante coisa Olha essas cadeiras Eu não sei se essas cadeiras valem muito Mas essa cafeteira, com certeza sim Isso aqui em cima da mesa Deve valer alguma coisinha também É claro que eu não podia me esquecer da mesa, né? Ainda bem que o picanha funciona 24 horas Boa noite Tá na hora de fazer mais negócios, picanha Nossa, você trouxe muita coisa, Mcfly Pois é, picanha Ainda tem muito mais por vir Aguarde que a noite vai ser longa Nossa, a família JP tá se desapegando de muita coisa Na cozinha não tem mais nada pra roubar Então eu vou ter que vir pra sala Vou começar pegando esse setup gamer Que é muito top Essa mofada também Esse vaso Já era E esse aquário também Eu tô cansado Depois eu pego o resto Pois é, picanha Sei que você não tá acreditando Mas finalmente a rede peixe vai vender alguns peixes Nossa, Mcfly Quanta coisa Você ainda vai trazer mais? Ah, é que eu tô bem cansado Eu acho que já deu por hoje Se bem que tem um item que eu tenho que trazer Ele deve valer muito Já volto É claro que eu não podia me esquecer desse piano, né? Nossa, mas ele é bem pesado Eu preciso de muita força Com os braços Ah, beleza E, cânia Eu acho que só esse piano aqui em cima Deve valer umas 50 TNTs, né? Na verdade Esse piano vale 100 Coloca ele aí em algum lugar Nossa, por hoje já deu de TNT Amanhã eu termino o resto do trabalho Ai O quê? Cadê o meu piano? A cada dia que passa Sobem mais coisas nessa casa E agora foi meu piano J.P.Néia Tá... Do... Do... O que que tá acontecendo aqui? Cadê as vossas coisas? Não tem nem como tomar um café da manhã Nesse lugar Sumiu Essa não, pessoal Tem um ladrão a solta em subir paciente Ah, isso não pode continuar assim, pessoal Eu vou ligar agora mesmo pra polícia Boa tarde, família Como posso ajudá-los? Então, seu policial Vários itens da nossa casa estão sumindo De uma hora pra outra É muito estranho Sim, até levaram o meu piano E o meu filho perama Ah, entendi E você aí, ô Mcfly O que roubaram de você? É... De mim É... De mim É... Não... Não... E há quanto tempo isso vem acontecendo? Tudo começou a sumir ontem de manhã E aí a noite foi ainda pior Porque não tinha ninguém vendo E os itens desapareceram em grandes quantidades É, pessoal É o seguinte Eu tenho que entrar agora Mas espero que vocês consigam resolver esse problema de vocês Esse problema é nosso É, é isso aí O importante é que eu tô com as minhas TNTs E hoje à noite eu vou completar a coleção Então, família JP Eu recomendo que vocês instalem câmeras de segurança Enquanto isso, a polícia vai fazer o seu trabalho Ótima ideia, policial Eu vou instalar algumas câmeras de segurança Inclusive, já tô indo lá na loja do Picanha comprar Agorinha mesmo Tudo bem, família Eu vou indo Espero que dê tudo certo Nossa, a loja do Picanha tá lotada de itens novos Só um segundo Esses são os itens que sumiram lá em casa Picanha, você então é o ladrão? O quê? Ladrão? Do que você tá falando, JP? Tem um ladrão roubando os itens da nossa casa E eles estão todos aqui na sua loja Ué, mas esses itens aqui foi tudo o McFly que entrou Ah não, não pode ser O McFly então tá roubando os itens da nossa própria casa Picanha, eu preciso de algumas câmeras de segurança Pra ter certeza disso que você falou Mas é muito estranho É pra já, JP Eu vou pegar as câmeras de segurança Pronto, a primeira câmera de segurança foi instalada Se for mesmo o McFly que tá roubando os itens A gente vai descobrir A segunda câmera de segurança também foi instalada aqui no segundo andar Ai, eu não tô acreditando que é o McFly Eu vou lá falar com ele Não, não, JPzinho Volta aqui As câmeras vão filmar se ele realmente for o ladrão Mas a gente não pode falar com ele agora, né? Muito bom Eu não acredito que ele tá fazendo isso Mas a questão é outra Pelo que que ele tá trocando os nossos itens? Ontem quando o McFly entrou correndo em casa Ele tava segurando alguma coisa Mas eu não lembro o que que era Era uma TNT Calma, pessoal A gente vai descobrir tudo isso hoje à noite Quando ele provavelmente entrar em ação Pessoal, agora que já anoiteceu Entrem na base secreta A gente vai descobrir o que é que tá havendo em casa As câmeras de segurança já estão funcionando E eu vou acompanhar tudo É só um segundo Eu acho que já tá acontecendo algo agora Agora mesmo A porta do quarto do McFly acabou de ser aberta E olha ele ali Agora que todo mundo já foi dormir Eu vou roubar o que falta aqui embaixo Inacreditável Olha ele Tá indo pro primeiro andar Olha só o McFly ali O que será que ele vai aprontar dessa vez? Tá indo em direção ao sofá E tá quebrando todos os sofás Ele vai vender É, subi pra dog Essa casinha também já era E nossa Essa TV deve valer bastante Ah, era ele o tempo todo pegando as coisas Eu não acredito que ele era o ladrão Agora eu só tenho que levar isso pro picanha O que? Não, subi pra dog Você vai latir agora? Para, para de latir Para de latir Agora não Subi pra dog Para, parou com isso Você tá bravo só porque eu roubei a sua casinha Ela não valia nada mesmo Para com isso Para, para, para Tem algo muito errado acontecendo na casa da família JP O cachorro latindo essa hora O ladrão, ele deve estar à solta por aí Para já com isso, vi pra dog Vai ficar sem ração semana que vem Ei, você aí está preso O que? O que pensa que tá fazendo com uma estante essa hora da noite? É, eu tava, é, eu tava, é, tirando a poeira da estante só isso E por que o cachorro tá latindo? E cadê a casinha dele? É, só um segundo, policial Ah, ah, um segundo pra quê? Pra eu devolver a casinha dele Pronto, eu não roubei Você está preso Não, não, mas eu não fiz nada, policial Eu não fiz nada É, McFly, a gente tem as provas do crime bem aqui Eu gravei tudo Até a sua fala Dizendo que vai roubar as coisas de casa Isso mesmo Inacreditável, McFly Que absurdo Por que você fez isso? É porque eu queria completar a minha coleção de TNTs Mas pelo visto não vai dar E agora você não vai completar de jeito nenhum Porque você vai pra cadeia Ah, e essa não É, McFly Você vai ter muito tempo pra pensar nos seus atos Onde é que eu tava com a cabeça de escutar aquela bruxa E roubar a minha própria casa? Eu decepcionei os meus melhores amigos Eles não mereciam passar por isso Assim que eu sair da cadeia Eu vou me esforçar bastante pra ser uma pessoa melhor Eu tô super arrependido daquilo que eu fiz Muito obrigado, Picanha Por devolver os itens da nossa casa As TNTs do McFly estão todas lá no quarto dele Eu vou buscar pra você Elas são todas suas de novo Que bom que o problema foi resolvido Fico até mais aliviado É, Picanha O que McFly fez foi muito errado E você não sabia de nada Tá tudo bem É, ele não me contou mesmo não Mas agora ele vai pensar na vida dele Por um bom tempo lá na cadeia E se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Pra gente chegar aos 12 milhões de inscritos E aí E aí Obrigado.